Não viu ali pra lá. Senhora Presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, voltamos à tribuna e eu queria falar do Rio de Janeiro. Ora, o ano passado houve intervenção no Rio de Janeiro porque os bandidos tomaram conta do Rio de Janeiro. Era um terror total, o Michel Terme mandou o exército pra lá e o Brasil inteiro falava da intervenção. E, na verdade, a ação do exército não adiantou coisa alguma. O crime continuou, tanto é que do jeito que o exército chegou, o exército foi embora também. Entra um novo governador, começa a polícia a combater o crime. E um setor da imprensa começa a criticar a ação da polícia do Rio de Janeiro. Aqui eu vou ser honesto aqui, nunca elogiei o Rio de Janeiro como polícia. Até como policial, às vezes que eu fui pra lá, fazendo meus bicos de insegurança, uma corrupção desenfreada, né, dentro do Maracanã, é uma coisa do outro mundo. E agora eu vejo que a polícia tá agindo, o governador tá apoiando. E vê a imprensa começa a bater na polícia do Rio de Janeiro, dizendo que tá morrendo muito bandido. Olha, minha gente, no confronto entre policiais e bandidos, obviamente, alguém vai morrer, né, não tem jeito. E se quiser ir buscar os bandidos que passeavam pela Globo, fazendo festa em bairros funk, com jogador de futebol, todos com fuzil dando tiro pra cima, se quiser realmente resolver o problema de segurança, os policiais vão ter que entrar no morro e buscar os fuzis. E é óbvio que vai morrer gente mesmo. Não é como os sociólogos falam na imprensa, dando entrevista, né? Olha, o confronto não pode ser o confronto, a inteligência. Qual é a inteligência? Qual é a inteligência? A polícia age com inteligência. A polícia age com inteligência. Agora, sem confronto é impossível. Bandido armado com fuzil, ele não vai entregar o fuzil, não, né? Tem jeito. Tem jeito. A mesma coisa que a gente for lutar contra o Mike Taixa e boxe, né? Ele não vai ganhar nunca. O policial com revolver e o cara com fuzil. Então, tem que ir em igualdade de condições pra que ocorra o enfrentamento. Agora, as baixas dos bandidos. Olha, tá morrendo muito, nunca morreu tanto. Eu não consigo entender, né? As pessoas vão pro cinema pra torcer pro bandido. Só pode ser isso. O cara quer que o crime domine. Aí vai pra novela da Globo, o crime. As meninas, as artistas no mundo do crime. Só se for isso. Agora, quando a polícia vai combater, vem todo mundo contra. Então, não dá pra entender. Onde o Rio de Janeiro chegou e agora, pelo menos, o governador tá tentando combater a criminalidade. Só se combate a criminalidade com a polícia. Não é com o exército, com o marinho, com o aeronáutico, não. Não dá pra combater traficante com tanque de guerra. E nem pegar furtador de carteira com avião supersônico e nem com o navio da marinha, não. É com a polícia mesmo. É com a polícia. É a única forma. Eu sempre falei isso. E volto a repetir. Tem que se valorizar aos policiais. Dá condição. Se não dá uma condição, é outro problema, né? Se a gente tem um promotor que denuncia, o juiz, não tô contendo, não tô contendo ninguém, que ganha 18, 20 mil reais. O juiz que fica 5 anos, 10 anos pra julgar alguém, ganha 20 mil reais. E o policial ganha 3 pra decidir se ele atira ou não atira em alguns segundos. Então, realmente, precisa se valorizar mais a polícia. Então, eu acredito que o caminho do Rio de Janeiro tá certo. É combatendo o crime, é valorizando. É enfrentando o crime. Não tem outro jeito. Pode até morrer inocente? Pode mesmo. É pode. Em confronto pode acontecer um monte de coisa. É a minha consciência tranquila, porque, pelo menos, os que morreram e tiroteiam comigo foram todos bandidos. Então, eu durmo tranquilo, né? Graças a Deus. Agora, que houve ocorrência que pode uma bala perdida acertar alguém? É evidente que pode. Não resta a menor dúvida. Como o médico também, quando ele vai fazer cirurgia, tem gente que morre. O médico não quer que o cara morre, vai fazer o quê? Fazer cirurgia, ele morre. Fazer o quê? Então, infelizmente, é isso. Agora, eu só não entendo isso. Porque a imprensa bate agora na ação da polícia do Rio de Janeiro. Em contrapartida, pelo menos a polícia de São Paulo está trabalhando, sem aumento, prometido pelo governador, desde o início. Mas os polícias estão trabalhando. Polícia civil, militar. Coronel Salles, comando da Polícia Militar. É um homem experiente. Está aí, comando da polícia. Coronel, o delegado Rui também. Um homem de rua. Delegado geral. E está a polícia de São Paulo enfrentando o crime. Isso para proteger a sociedade. Não a gente, mas a sociedade. Obrigado, senhor presidente.